No canal Júlio Costa Pé na Estrada, um bom dia e uma boa tarde para todos vocês Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo E mostrar esse O400 aqui da Serra Azul Buscar 360 Bom, pedi autorização aqui para o nosso amigo Vamos dar uma verificada no carro aqui para vocês Depois eu mostro aqui do lado de fora Aqui ó, hein? Você estava falando do cambão de um metro do micrinho aqui, ó Olha o tamanho desse aqui, ó Aí pessoal, o painel, ó Tem o Rodoar A Mercedes Benz A400 Vamos dar uma ela por dentro aqui Deve falar não, mas os caras antigão é a carroceria, viu? Monitores tem três Dá uma diferença, ó a poltrona Você sente a maciez, hein? Bem diferente Ah, banheiro, ó Aqui o banheiro Bem diferente desse banheiro aqui, hein pessoal A porta Ah, bem Essa porta aqui é bem diferente Nunca tinha visto esse modelo assim, não Ela é de correr Fregou o bar do pessoal É isso aí Vamos dar uma filmada por fora do carro Tá a Ivone, nossa companheira ali também É o painel, é o Multiflex mesmo É o Brasil Isso aqui é a mesma coisa Daquele ali que você adivinha Vai outra coisa, hein Ó a filmada por fora aqui dentro Aí, ó A máquina aí Carro 956 Você volta meio de 40 hoje, não? Tá Ah, tá O espelho que fez, ó 500R Ó, ó 400R 4x2 Você sabe o que significa 4x2? 2 eixo 6x2 seria 3 E 8x2 seria 4 eixo Mas é isso aí, pessoal Curte o vídeo aí Compartilhe E até o próximo vídeo E valeu Chegando aqui, ó E o Ex-Expresso Nião Tá vindo aí, ó Já fiz um vídeo dele Vai ele chegando aí, ó E o Ex-Expresso Nião